Esses olhos, essa coisa que me acende Sua boca, esse beijo que me compreende Todo verde e transparente Brilha como a lua no seu mar Aí um avião pousou na minha sorte Em vez de Canadá, você voou pra Nova York Só peço meu amor que o seu não fuja pra faruja Porque roupa suja é pra se lavar Na faixa de Gaza, tão longe de casa Na Jamaica brasileira a um palmo do olhar Eu me lembro da minha bela mocidade Eu tinha tudo a vontade Vontade de viver, vontade de falar Vontade de sair, vontade de te amar Cheirar teu cheiro, beber teu licor Fumar teu cigarro e me drogar de amor Porque você quer ser agora a dona da razão Se o nosso caso sempre foi mentira e traição Porque você se julga a dona da situação Se agora eu sei de tudo dos perigos da paixão Você é algo assim Como eu não queria, como eu não sonhava Você é algo assim Como eu não sentia, como eu não pensava Só queria querer, só queria sonhar Só queria sentir, só queria pensar Agora peço a você Não chore mais Esses olhos Essa coisa que me acende Sua boca Esse beijo que me compreende Todo verde transparente Brilha como a lua no seu mar Por que você quer ser agora a dona da razão Se o nosso caso sempre foi mentira e traição Por que você se julga a dona da razão Se agora eu sei de tudo dos perigos da paixão Você é algo assim Como eu não queria, como eu não sonhava Você é algo assim Como eu não sentia, como eu não pensava Só queria querer, só queria sonhar Só queria sentir, só queria pensar Agora peço a você Não chore mais Você é algo assim Como eu não queria, como eu não sonhava Você é algo assim Se agora eu sei de tudo dos perigos da paixão Você é algo assim Como eu não queria, como eu não sonhava